O Templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Boa Esperança em Benguela acolheu no sábado 16 de junho de 2018 um culto jovem de agradecimento a Deus pelo acampamento dos Desbravadores realizado no pretérito mês de maio na Ticala de Luanda. É dominado o nosso acampamento, o nosso cantorinho, o desbrancador. Então vamos todos a aprender essa música. Vamos. Vamos. O meu lugar não é aqui Afinal, eu vou participar Menos da lei, o meu lugar Está bonita? Vamos, gente, cantar, vamos aprender Quanto bem que volgamos a júbila A cantar com tanta imensidão, amor Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo O líder José Orlando Batista, representante do Ministério Jovem na região sul de Benguela Falou da atividade em causa Estamos a apresentar aquilo que na verdade foram as peripécias Porque passamos até chegarmos aos Calaxeluanga Vejam que desta vez levamos 600 desbravadores E fomos de comboio, foi uma viagem um pouco lenta Mas do outro lado também foi boa para os nossos desbravadores Porque consideraram aquilo de uma viagem turística e espiritual Conseguiram na verdade contemplar paisagens E pela faixa etária deles É uma coisa animadora Chegámos lá e representámos bem a região sul de Benguela E hoje estamos aqui para podermos agradecer a Deus Dizer que em suma é esta atividade que nós estamos aqui a realizar Salve, vamos agradecer a Deus Venha a Deus para morar Para mim ser feliz Para mim ser feliz Eu sou uma coisa amém Eu sou de Deus Venha a Deus Me ajudar A maiorặng y aurora Para mim ser feliz Não sei No maguer Venha a Deus Para morarla Por outro lado, sublinhou que valeu a pena terem participado do referido acampamento. Valeu a pena. Vejam que é a primeira experiência a acampar com os desbrovadores ao nível da Associação Centro. E nós sabemos que normalmente os clubes de voar com eles é de embaixadores de JTA, que se pode ir para muito distante. Para aventureiros e desbrovadores é um pouco raro, mas desta vez a Associação se atrevia um bocado em poder realizar este evento e sair-se bem. Apesar de que tivemos alguns transtornos de respeito à adaptação do clima, sobretudo na região sul de Benguela, os seus jovens desbrovadores tiveram dificuldades porque muitos deles tiveram desmaios à adaptação do clima, saíram das altas temperaturas para as baixas temperaturas, mas não foram coisas que não superávamos, foram as superadas. E todos eles estão animados. Estão aqui, na verdade, ansiosos de que caso houver mais um evento de género aproximado, eles poderão participar. Valeu a pena. Para além disso, também, a troca de experiência entre os mais de 6 mil desbrovadores que lá estavam, das 5 províncias. Isto é muito bom, não só para os líderes, mas também para os próprios desbrovadores. E, independentemente do delegado, que foi muito bom, veio do Brasil, trouxe mensagem rica, mensagem de acordo a esta faixa etária. E, desta vez, ele trouxe uma inovação de que, ao invés de se criar grupos de impacto, tal como tem sido nos eventos anteriores, e com o Jota e o embaixador, ele viu que esta faixa etária não pegava muito bem criar grupos de impacto. Então, criou gincanas desportivas, olimpiadas bíblicas e outras situações que animaram, na verdade, os desbrovadores. De modo de dizer que, uma semana que lá ficamos, eles não viram, acharam que era pouco tempo. Ficaram altamente animados e achamos que aproveitaram bastante. Valeu a pena para elas, valeu a pena também para nós, os líderes, esta troca de experiência. A noite passada eu tive o sonho, mas bastante, que estávamos nos lugares, podemos ajudar a cantar, até aprendermos todos, porque, se foi um dorito, ou foi a música, é dominado, o nosso acampamento, o nosso acampamento desbrovador. Então, vamos todos aprender essa música. A noite passada eu tive o sonho, mas o nosso acampamento desbrovador. Vamos! O meu lugar não era aqui, afinal deu uma cidade, o meu salvei, o meu lugar. Está bonita? Vamos já descartar, vamos aprender. O quanto bem que voltamos a Júlia, a cantar com tanta imensidão, amor. O meu rival, o meu rival, o meu rival, o meu rival. De igual forma, os desbravadores que participaram do evento, afirmaram que valeu a pena, visto que muito foi aproveitado. Valeu, valeu, valeu muito a pena, porque lá a gente aprendeu até o costume, alguns aprenderam até o costume de levantar as cinco para irmos à lição, esse costume a gente não tem. E foi muito bom a educação, tudo que nós passamos lá foi bom. A atividade de Cala Sulanga foi boa, gostei muito, gostei do pastor, o que ele pegou. De Cala Sulanga foi uma boa atividade, o amor era lá que foi muito frio, mas correu tão bem, disse que nós queríamos. Foi tão bom conhecer a província do Amo, para aqueles que não conhecem, e para aqueles que nunca andaram de comboio, foi tão bom pela primeira vez, e correu tão bem. Sim, valeu a pena, agora só esperamos o Kwanza Sul, para ver o que será e o que vai acontecer. Outro sim, os mesmos deixaram uma mensagem para os outros desbravadores. A mensagem que eu deixo para os desbravadores que lá não estavam, é que quando há acampamento, que não pensem no errado, pensem sempre no positivo, até porque quando a gente estava para eles, a gente pensou sempre no errado, lá é muito longe, não sei o que, mas fomos lá e graças a Deus aprendemos muita coisa, estamos muito felizes, e para os nossos desbravadores que não foram, foram, por favor, da próxima vão. Eu quero apelar aos desbravadores que não participaram, que nas próximas oportunidades possam participar, porque é muito bom, é uma experiência muito boa, vamos carregar para sempre em nossas vidas. Para aqueles que não estavam, eu deixo uma mensagem para outras vezes eles irem, porque foi tão bom, para não aprender mais coisas sobre a Bíblia, e não só ter uma educação boa, porque lá também ensinam como é que podemos estar, e com quem nós podemos estar, com quem nós podemos andar, e muitas coisas sobre Deus. Música 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 Pra mim ser feliz Então eu quis me ajudar A tanta barriga com a minha vida Não sei o mais vencer Vem a Deus para morar Pra mim ser feliz Por fim, o líder Josias Orlando Batista Também deixou a sua mensagem A mensagem é que, na verdade, sempre que a nossa associação A nossa união, a nossa região sul do Benguela Chamar para eventos do gênero, por favor, não hesitem Devem participar porque ali nestes eventos Há uma maior socialização Há uma maior troca de experiência Que seja do campo espiritual como do campo social E isto é muito, na verdade, é muito pertinente E é importante que todos, na verdade, passem a participar Aqueles que, dessa vez, não falam O Escalo Xoloanga Na verdade, por esta ou aquela dificuldade Não foi, ou o dinheiro Ou então o calendário de prova na escola Fez com que, na verdade, não fosse Algueramos que, na verdade, nos próximos eventos Caso não haja nenhum impedimento Por favor, que façam parte deste evento Porque sairão a ganhar Sairão fortalecidos E prontos para poderem, na verdade Aguardar a segunda vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo Sairão fortalecidos Sairão fortalecidos Esta foi mais uma reportagem da Setonline O seu canal missionário Gratos pela sua companhia Prometemos voltar em breve Até lá Siga a nossa página no Facebook E se inscreva no nosso canal no Youtube Estamos juntos na Sierra do Mestre Muita Amor e Tisi, 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 Amor e Tisi. Até está! O dia de sinta! Éle! Que é bem, nos tanques do que o primeiro está, Jura fortaleza, Vai ficar na linha de junho, Esa nosa minça! Até está! Até está! E é ser! Até está! Évulso! Éle! Atenção, descansa, sentido, atenção, direcão, vou ver, atenção, matai, posse, atenção, em frente, mal, e acabo, atirea.